Música Eletrobras vai ter que pagar juros de 6% sobre valores de empréstimos compulsórios não convertidos em ações. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da primeira sessão decidiram que os valores devidos pela Eletrobras em razão do empréstimo compulsório sobre consumo de energia elétrica, mas que não foram convertidas em ações, devem ter aplicação de juros de 6% ao ano até a data do efetivo pagamento. A divergência teve início quando a segunda turma do STJ determinou que os juros em questão fossem calculados da mesma forma que os aplicados aos débitos judiciais, entendimento contrário ao da primeira sessão, que em julgamento de recursos repetitivos diferenciou os valores convertidos em ações do saldo remanescente. Foi considerado que o acréscimo de 6% de juros anual aplicado ao caso está previsto no decreto-lei que altera a legislação de empréstimo compulsório a Eletrobras. Ao julgar os embargos de divergência na primeira sessão, o relator ministro Gurgel de Faria destacou que é preciso fazer a distinção entre o saldo convertido em ações e o que não foi convertido, já que o impacto remuneratório é diferente em cada situação. Por maioria de votos, os ministros decidiram pela aplicação dos juros. Música 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 Música